Olá pessoal, mais um vídeo para vocês para mostrar como é que faz para escolher um coco É uma coisa importante antes de se escolher um coco Quanto mais água tiver o coco, melhor. Olha o barulho Ok? Então quanto mais água tiver, melhor. Quanto menos barulho ele fizer, pior é o coco Então isso aí mostra que o coco está bom. Mais barulho, melhor. Outro detalhe importante do coco que vai ser escolhido É sobre a cor do coco. Quanto mais escuro o coco, melhor ele é. Quanto mais claro, não compra coco muito claro Então é um detalhe importante sobre o coco aí. Outro detalhe é sobre esses três furinhos que tem aqui Esses três marcações aqui. Esses três aqui. Olha só. Se tiver vazando algum deles, também o coco está apodrecendo Está ruim. Então, não compre. Ok? E uma outra dica aí sobre o coco É que quando vocês quiserem tirar a água dele, um desses três furos aqui Tá? Um desses aqui Se você te raspar aqui. Está vendo esse cara aqui, ó Eu já vi uma raspada. Antes de lavei, né? O coco Por isso que estava meio úmido assim Então, raspei aqui E aí, esse é um furo Que é mole. Está vendo lá? Então você abrindo, tirando essa tampinha Você tem acesso à água Então não vai correr risco nenhum De machucar a mão É... todo aquele trabalho Então é por aí que você consegue tirar a água Do coco. Ok, pessoal? Então está aí as dicas para como você escolher um coco E aí você poder Não evitar de comprar cocos danificados Podres Porque isso tem bastante por aí Ok, pessoal? Fica essa dica aí sobre o coco Muito obrigado pela atenção Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E muito obrigado pela atenção E até o próximo vídeo Tchau Tchau